Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de contratação, mais um vídeo de mercado aí do Fluminense. Hoje venho aqui mostrar pra vocês alguns lances e analisar um pouco o goleiro aí que foi contratado pelo Fluminense vindo do Marítimo de Portugal, jogador esse que pertence ao Cruzeiro, mas tá vindo aí pro Flusão. Ainda não sabemos exatamente se será uma compra, se será por empréstimo, mas acredita-se que ele esteja vindo pra poder ser o reserva imediato de Fábio, tendo em vista que o Marcos Felipe vai tá saindo aí pro Bahia nesse ano de 2023, vai ficar por lá por empréstimo até o final do ano. Então o que tudo indica vai ser só uma peça de reposição ali que provavelmente, vamos ser sinceros, talvez nem vai tá sendo utilizado se o Fábio aí conseguir manter o seu ano 100%, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de problema. O Vitor Euler, que é esse goleiro que tá vindo, provavelmente não será utilizado. De qualquer forma, é importante a gente tá analisando aí alguns lances do jogador, eu tá mostrando aqui pra vocês um pouco das características desse goleiro, pra gente poder também tá sabendo aí se o Fluminense fez um bom negócio ou não. Antes de tudo, eu vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, pra poder fortalecer meu trabalho. Você que gosta desse tipo de conteúdo aqui, trazendo um pouquinho sobre as contratações do Fluminense, é muito importante esse feedback positivo, tanto nos comentários, tanto no like. Então se você puder dar essa força, dar essa moral aí, vai ajudar bastante. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo na tela, estão na descrição do vídeo. E outra coisa que eu tenho pra falar, antes da gente mostrar os lances aí pra vocês, é do patrocinador do canal, do patrocinador desse vídeo aqui, que é a Casa de Apostas 1xBet. Por lá, você consegue tá utilizando o seu conhecimento no futebol, pra estar fazendo aí uma renda extra, pra poder estar apostando o seu dinheiro e retornando aí com ganhos, caso você acerte. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, e se você quer entrar nesse mundo de apostas, pra você, seguidor aqui do canal, tem um cupom especial de bônus de 100% no seu primeiro depósito, caso você utilize aí o cupom FUSÃO1X no seu cadastro. Então é só clicar no primeiro link no comentário fixado, ou na descrição do vídeo, utilizar o cupom aí, colocar os seus dados, que você vai tá ganhando esse cupom pra poder te ajudar aí. Enfim, rapaziada, chega de enrolação, vamos tá assistindo aí um pouquinho dos lances do Vitor Eudes, e tá falando aí um pouquinho das características do jogador, pra vocês poderem ficar cientes. Bom, vamos lá, rapaziada. Um vídeo um pouco mais curto do que o normal, né? Sempre que eu trago contratações aqui pra vocês, eu trago aí vídeos de 7, 8 minutos. Esse daqui são só 3 minutinhos, mas já dá pra gente saber bastante aí sobre o jogador e sobre as características dele. Temos aí algumas defesas dele, tanto pelo Cruzeiro, tanto pelo Marítimo, né? Time que ele estava lá em Portugal. E essas defesas, assim como a maior parte dos jogos que vocês vão tá vendo nesses maiores momentos, são jogos do Sub-23, rapaziada. Isso porque o goleiro estava atuando por lá no Sub-23. Ele não tem jogos no profissional, na verdade jogou uma única vez um jogo profissional, então é um jogador ainda das categorias de base do Cruzeiro. A gente já tem aí vários lances onde ele tá pegando muitos pênaltis, né, rapaziada? Já passou ali de 5 só nesse primeiro momento e já é uma das características do jogador que são destaque aí positivos, né? Ele é um grande pegador de pênaltis, isso mesmo. Outra coisa que a gente tem ali como destaque desse jogador, como goleiro que chama atenção, é a saída de bola. E já temos um lance ali, ele ajudando ali, saindo do gol e dando passe pra zaga. Tem vários lançamentos aí longos que vocês vão tá vendo ao longo desse vídeo. E ele também é bom ali com os pés, né? Coisa que nem todo goleiro é, ele consegue ter uma facilidade um pouco maior. Então são características que agradam e que pro estilo Diniz ajudam bastante, né? Saída de bola e essa questão de pegar pênaltis. A gente teve esse tipo de problema com o próprio Marcos Felipe, que agora foi emprestado pro Bahia e só vai tá voltando aí em 2024. E já tendo um goleiro ali pra posição que, caso o Fábio não esteja bem, entre no lugar dele pra tá pegando um pênalti, é sempre bom, né, cara? É sempre legal. E se o cara é bom em pegar pênaltis, que é uma parada tão difícil, ele acaba sendo bom também, às vezes ali, em defender os outros lances também, né? Lances comuns de jogo. Vocês tão vendo aí algumas boas defesas do Vitor Euler. Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito de defesas, então eu não consigo ver perfeitamente quando é aquela defesa super difícil, né? Mas quando é o reflexo ali da parada, mas essas paradas de mão trocada, de esses bagulhos de goleiro, né? Fazer a ponte, eu não tô tão ligado assim não, rapaziada. Mas, como eu disse, tanto essa parada dele pegar pênaltis e ter uma boa saída de bola são características que me agradaram muito, assim. E só de eu assistir aqui os melhores momentos dele, eu já fiquei surpreso, cara. Já fiquei surpreso. Apesar da gente estar falando aí, claro, das categorias de base, estar falando aí de sub-23, a gente sabe que no profissional os batedores acabam sendo melhores, né? É importante você ter esse tipo de característica desde cedo. E outra coisa que eu tenho pra falar sobre o jogador, né? Algumas curiosidades. É que, como vocês sabem, né? Por estar jogando no sub-23 ainda, a categoria de base é um jogador muito jovem, né? Tem apenas 23 anos. E pra goleiro, rapaziada, de fato, a maturidade, ela demora um pouco mais. Então, você vai ver que os goleiros demoram pra subir pro profissional mais do que os jogadores de linha. E até eles terem espaço nesse time profissional, até eles, de fato, terem minutagem dentro de campo, serem utilizados e, de fato, chegarem no auge da sua carreira, é um pouco mais tardar que os jogadores. Isso a gente pode ver até como exemplo o próprio Marcos Felipe, que tá de saída. Ele é da base do Fluminense e começou só a conseguir ter ali minutagem dentro de campo, conseguir ser utilizado no profissional no ano de 2020, né? Em 2019, ele ainda era reserva, chegou a atuar um pouco, mas nem tanto. Em 2020, que ele assumiu ali a titularidade do Fluminense, isso já com seus 25, 26 anos. Então, o goleiro, de fato, demora um pouco mais pra ter essa maturação. Então, o Vitor Euler, de fato, não é esse cara maduro que vai estar chegando já preparado pra estar agarrando. Mas, de qualquer forma, ele também tem essa possibilidade de evolução, né? Como eu falei no início do vídeo com vocês, eu acredito que mal vai ser utilizado aí nesse elenco de 2023, mas é uma peça importante de reposição, com certeza. Não poderíamos estar colocando tanta pressão no Pedro Rangel, pra caso tenha algum problema com o Fábio. Mas, de qualquer forma, é um jogador que também não tem aparições aí no profissional e vem como uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente se vai render ou não. Outra coisa que a gente pode falar aí sobre o Vitor Euler é que, pelo fato dele pertencer ao Cruzeiro, ele foi indicado tanto pelo Fábio, tanto pelo Fred. Então, a contratação aconteceu, o interesse do Fluminense surgiu por conta aí do Fred ter comentado sobre ele, já que agora está trabalhando aí pro Fluminense nesse departamento ali. E também o próprio Fábio acabou aí pedindo pro Fluminense pra que contratasse o jogador. Então, é uma indicação aí de dois jogadores que têm confiança, né? Eu confio nas escolhas do Fred e do Fábio também. Mas, assim, não dá pra saber o que podemos esperar de Vitor Euler. Deixem nos comentários o que vocês acham do goleiro, se alguém tem mais informações sobre ele na época do Cruzeiro, por exemplo. É sempre bom vocês estarem comentando aí pra poder complementar aqui o vídeo, a gente poder debater aí também na aba de comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Me segue nas redes sociais, estão na descrição e na tela aí do vídeo pra vocês. E é isso, rapaziada. Qualquer atualização sobre Vitor Euler ou sobre contratações do Fluminense, você vê aqui no canal Flubancada. Valeu, tamo junto, é nóis!